Música Na região metropolitana do Rio, apenas 25% das crianças estão em creches e 25% das gestantes completam o pré-natal. Isso sem falar que mais da metade da população é de mulheres e 70% delas são negras e estão em situação de extrema pobreza. Os dados do mapa da desigualdade da Casa Fluminense refletem a importância de discutir a economia do cuidado no Estado e foram apresentados na audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A economia do cuidado é o trabalho invisibilizado, não remunerado e exercido principalmente por mulheres. Segundo a coordenadora de informação da Casa Fluminense, apesar de já haver uma discussão nacional dessa temática para criar a política da economia do cuidado, é preciso, antes de tudo, ouvir as lideranças comunitárias que muitas vezes cumprem o papel do Estado nessa função. Para ela, não há como pensar a economia do cuidado sem ao menos oferecer creches e garantir o acesso aos direitos de todas. Acho que os dados do mapa da desigualdade falam sobre isso, né? Então, se você não tem creche, se você não tem acesso à pré-natal, se você tem as mulheres negras, que são a maioria da população, também em estado de extrema pobreza, como é que você garante que elas que cuidam também tenham acesso ao cuidado, né? Então, a gente está no Brasil a nível nacional discutindo a política nacional do cuidado e é muito importante que os municípios e o Estado do Rio estejam atentos e proponham também planos municipais. E a gente acredita na Casa Fluminense que esses planos municipais, eles precisam ter muita participação social, principalmente das lideranças, que são quem garantem hoje o cuidado dos seus territórios. A representante da Secretaria Estadual da Mulher informou que o governo vem levando programas e dialogando com diversos municípios do Estado, mas que a economia do cuidado ainda é uma política nova e que vai depender aí de um trabalho conjunto. Ela se colocou à disposição para pensar coletivamente e fazer com que essa política alcance a todas as mulheres do Estado. Nós mulheres sentimos na pele a necessidade de cada vez mais termos políticas públicas que dêem conta dessas múltiplas funções que nós mulheres desempenhamos, mas do ponto de vista da construção de uma política pública voltada para essa temática, é um tema novo. E sim, o governo do Estado está à disposição, tanto dessa Casa quanto das Prefeituras, de pensar como implementar essa política, de que forma a gente pode fomentar, facilitar e promover uma política do cuidado no interior em especial. De acordo com a presidente da comissão, deputada Renata Souza, é fundamental pensar o cuidado como um direito e propor políticas públicas que desenvolvam e fortaleçam essa economia com o respaldo do Estado. A deputada lembrou ainda que já está em tramitação na Casa um projeto de lei de sua autoria para criar um programa da economia do cuidado, pensando especialmente na atenção à saúde, à educação e à empregabilidade das cuidadoras familiares. A gente vê que a economia do cuidado, ela perpassa a vida das mulheres, que no final das contas é a que acaba sendo destinada a cuidar das outras pessoas, a cuidar de tudo. E quem cuida dessa mulher? Essa é uma pergunta que a gente tem feito. E nós temos tramitando aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei de minha autoria, que cria um programa sobre a economia do cuidado. A garantir que, por exemplo, essas mulheres tenham acessos facilitados aos serviços de saúde, que muitas vezes elas não têm. Então, ela cuida de uma pessoa que está adoentada, mas ela mesma, num processo de adoecimento também, não tem acesso à saúde. Então, esse é um dos debates que a gente está trazendo. Outros debates que são centrais é a possibilidade dessa mulher estar estudando, estar trabalhando, fazendo outras atividades que não só e somente as atividades do cuidado.